Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Olha só, algumas pessoas ficaram com dúvidas de onde elas vão estudar o DigitalArch ou não só o DigitalArch, qualquer curso online da arquiteta, mas vamos falar aqui do DigitalArch então você vai estudar, assim que você adquirir o DigitalArch, em cursosdearquitetura.com.br esse aqui é a home, ok? e aí você vai receber um login e senha, ok? eu vou dar um pause aqui, Dalu falando, para explicar melhor então você vai receber um login e senha, assim que você entrar com o login e senha você vai vir aqui em meus cursos, aqui tem várias opções, sobre mim, dá para você colocar sua foto, deixar tudo certinho existem algumas provas que já tem a certificação para você fazer, etc, mas vamos falar do DigitalArch então você vem em meus cursos, obviamente que quando você receber o e-mail com o seu login e senha o curso já vai estar lá, aqui na opção meus cursos, então olha só eu clico na opção meus cursos, então aqui são meus cursos, né? e aqui, olha só DigitalArch, parte 1, parte 2, parte 3, tá? como ele é gigante, né? então a gente dividiu em 3, ó, vamos entrar aqui no parte 1 entramos no parte 1, DigitalArch, parte 1, tá vendo? tem um resumo do curso a gente vem aqui em aulas e aqui estão todas as aulas, olha vou passar para vocês aqui, ó, do primeiro módulo, ó CAD SketchUp cada um desse aqui é um vídeo, tá? ó modelagem dormitório, Max 2015 externa, virrei para Max, SketchUp, blá, 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 tá vendo? tudo isso é um módulo, ó Core Key, pós-produção, Lumion 5 Core Humanizada, Stand, Zermídia, certo? aí aqui, olha, já tem, ó parte 2, vamos lá, parte 2 tá aqui, DigitalArch, parte 2 mesma coisa, um resumo do curso, aulas e aqui estão todas as aulas, ó Revit 2015 tá? o Prefeitura e aí vai, ó Revit, Revit 2015 Revit, Projeto de Prefeitura Conceitualização Map Elétrica Map Hidráulica Arquicad Promob Corte Certo as novas aulas de V-Ray tá? tá tudo aqui e o Arc 3 o Arc 3 contém tá bem, não, é outra outra página aqui contém todas as aulas de Unreal incluindo já as aulas novas de importação do SketchUp para o Unreal, tá? importando seus modelos Max montando seus modelos do SketchUp aulas extras módulos de programação e aqui todas aquelas aulas que eu falei para vocês como abrir o seu escritório de arquitetura marketing de serviços aplicados ao negócio conceitos e regras para arquitetura promocional estandes conceitos e regras para design interiores imobiliário marketing digital no Facebook para captação de clientes e serviços então, pessoal, é isso tá? se a gente ver aqui em sei lá vou pegar qualquer uma aqui exportação SketchUp para Unreal ó, cliquei ó, cliquei ele abre aqui pronto tá aqui a aula tá? e aí basta você dar um play e a aula vai rolar em HD full screen ok? e aí aqui ainda está as aulas do outro módulo ó, só beleza? é simples assim, pessoal é assim que vocês vão estudar o DigitalArc, tá? no portal cursosdearquitetura.com.br beleza? então tá bom um abraço para vocês aí bons estudos até! e aí